Bem-vindos ao Diário de Leituras de Janeiro, já vamos num dia bastante avançado, eu venho falar sobre os livros que já li até agora, meados do mês de Janeiro, que já foram 5 livros e vou também falar-vos dos livros que estou a ler e que já liciono ler na segunda quinzena de Janeiro. Em 5 livros, li dou-lhe as 3 estrelas, que não é muito normal, porque não foi, não quer dizer que 3 estrelas sejam maus, mas foram livros que me desoliram um bocadinho, eu estava à espera que eles fossem muito melhores do que foram, 2 5 estrelas e em um livro 4 estrelas. É, não, não foi mal. O primeiro livro que eu li foi aqui o The I'm a Face to Club, da Tess Gerritsen. Este livro é, eu não me recordo que número é que é, da série, da série, The Rizzoli and Isles. É uma série policial em que temos as duas personagens principais, e são as personagens que vamos acompanhando sempre em todos os livros, é a Rizzoli, que é uma detetive de homicídios, e a Isles, que é a médica logista. Eu gosto bastante da dinâmica entre estas duas personagens, gosto da maneira como estes livros se desenvolvem, são livros que são muito rápidos de ler, acho que os livros são muito, muito superiores à série e mais interessantes. E este livro, apesar de ter todos, todos os ingredientes para eu ter gostado e ter-lhe dado 4 ou 5 estrelas, eu não gostei assim tanto dele e apenas dei-lhe 3 estrelas. Portanto, este livro começa com um caso bastante brutal em que existe uma mulher que é desmembrada, mas não sei se lhe cortam a cabeça, bem, qualquer coisa assim do género, bastante gráfica e violenta. E à medida que o livro desenvolve vai aparecer uma facetope club, que é uma espécie de grupo de pessoas, que parece quase um sítio que está envolvido em teorias da conspiração, mas existem muitas considerações sobre o mal, algumas delas são levadas de uma maneira religiosa, outras não. E todos estes detalhes para mim poderiam ter sido interessantes, mas eu não gostei da maneira como foram abordados. E senti que andaram a enrolar, 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 que também é algo que é um bocadinho normal nestes livros, que é tentar levar o leitor para um sítio quando a resolução é outra. Mas eu até não me importo dessa parte porque eu sei que já é normal neste tipo de livros, mas desta vez não gostei do resultado. É o último livro que eu tenho da série, apesar de existirem mais uns quantos que eu também não sei quantos é que são. Mas agora confesso que fiquei um bocadinho com receio de continuar a ler a série porque os primeiros dois livros são muito bons, os outros no meio também têm altos e baixos. Este realmente não fiquei... Tenho receio que nos próximos a autora tente fazer este mesmo algo semelhante e eu não vá gostar. No entanto, eu continuo interessada em saber mais coisas, sobre as duas personagens principais porque a história vai avançando muito lentamente em relação a elas. Então, mas pronto, não sei. Não sei o que é que vou fazer. Durante uns tempos penso em não ler nada da Tess, a não ser que efetivamente arranje os livros em formato e-book. Apesar de não ser a mesma coisa do que ler em formato físico. Este livro, para quem alguma vez que quer ler livros que se passam na época de Natal, este livro passa-se na época de Natal, o que torna os crimes ainda mais pesados, se calhar. Não sei. Até porque um deles é mesmo na véspera de Natal. Acho que ela é o primeiro, se não o primeiro é o segundo. Qualquer coisa assim do género. Eu não sei, eu já não me recordo qual foi a ordem que ligo os livros. Mas pronto, não interessa. Depois um dos livros que eu li foi... Acabas que este foi o terceiro, mas não interessa. Os contos inéditos de Dog Mendoza e Pisa Boy, do Felipe Melo, Juan Cavia e Santiago Vila. Este foi uma prendinha que o álbum deu no Natal. E estes contos passam-se, eu penso que se passam entre o segundo e o terceiro volume. Foi para não ter a altura de eu ter lido no meio desses dois livros. Obviamente que é uma banda desenhada e são contos que só fazem sentido a quem já leu Dog Mendoza e Pisa Boy. Dá um bocadinho de uns lamirés sobre a história do Dog Mendoza. Podia ser um livro que dava para o All 74, porque mete nazis, mas obviamente que é de uma maneira ficcionada. Mas eu gostei muito. Obviamente que foi um dos livros a que dei 5 estrelas. Depois o próximo livro. Foi um livro também que eu dei 3 estrelas. Foi aqui o The Witches of Eastwick, do John Updike. E eu tive muitos problemas ao ler este livro, porque eu achava que ia gostar deste livro. E apetecia-me bater no John Updike, porque sinceramente a maneira como ele descreve as bruxas e a maneira como ele descreve sobre estas bruxas é tão misógena, é tão... A única função delas é obcecar à volta de sexo e à volta de homens. Elas que são diversos homens começam a perder os poderes. Isto para mim não faz sentido nenhum. Penso que é um livro que é um retrato da época em que foi escrito. Este livro, a ação supostamente passa nos anos 70, ele foi publicado nos anos 80. Portanto, sim, eu consigo perceber essa parte. Também consigo perceber um bocadinho da caracterização que ele quer fazer. Porque isto passa-se durante a... Como é que se chama? A Guerra no Vietnã. Não quero dizer que isso seja relevante necessariamente para a narrativa, mas é mencionado mais do que uma vez. De certa maneira, também pode demonstrar como é que a vida das pessoas eram e não eram afetadas pela guerra fora do país. Mas, sinceramente, a única parte que salva um bocadinho o livro é a relação entre algumas das personagens e as conversas que elas têm, porque, de resto, foi um livro... E tenho pena. Isto já é o segundo livro que tem um bom filme. Eu não me recordo de ser o filme. Tenho uma vaga ideia sobre o filme. Eu não me lembro das personagens femininas do filme. Só me lembro do Jack Nicholson, que ele faz um papel excelente e está... Essa parte está super fiel ao Daryl Van Horn, que é a personagem masculina principal. Mas, de resto... Temos aqui algumas conversas de uma das personagens principais, que é tão racista, tão racista... Eu levei o livro até ao fim porque queria saber e queria ler, mas acho que vai ser a primeira e a última vez que vou ler John Updike. Apesar de eu ainda ter curiosidade com os livros que ele ganhou... Já não sei o que é que foi. Foi o Pulitzer. Já não sei. Porque ele tem uma trilogia com coelhos. Pelo menos os títulos é com coelhos. E eu tinha curiosidade em saber se ele mantinha este registro ou se o registro era ligeiramente diferente. Mas não tenho nenhuma pressa em fazê-lo porque, sinceramente, não fiquei nada impressionada com este livro. Ah, e diga-se de passagem que eu lembro-me de ver a série que existiu há alguns anos. E a série era ok. Mas, para o fim, já me estava a chatear um bocadinho exatamente porque os personagens também estavam a cair neste ridículo de serem muito obcecadas e parecia que não tinham ideias próprias e pareciam que não tinham vida própria. viviam muito obcecadas com a personagem do Daryl Van Horn e outras coisas. Tenho pena. Era um livro que eu queria gostar e não. Mas mesmo assim, eu dei-lhe três estrelas. Porque eu tive na dúvida entre duas e meia e três estrelas. Mas eu fiquei-me pelas estrelas. É um livro interessante, tem uma história interessante, em algumas partes, mas que tem muitos, muitos problemas. E é isso. Depois li aqui o Eric, do Terry Pratchett. É o nono livro da série Discworld. E é também o quarto livro da série Rincewind. Rincewind, aqui o nosso querido mágico de serviço. No livro anterior, o Rincewind acaba num sítio um bocado... Será que eu posso dizer? Eu não deveria poder dizer... Então vamos começar... Bem, não interessa. O Rincewind e a sua luggage, que é este baú com pernas, que o segue para todo lado, são chamados por um especialista em demónios, que é aqui o Eric. E como este Eric acredita que o Rincewind é um demónio, vai-lhe pedir três desejos. E ele é obrigado a realizá-los. E isto vai criar um grande tumulto no equivalente ao inferno barra demónios, porque a pessoa que está à frente dos demónios é uma pessoa que quer ordem e respeito. E é daquelas pessoas que gostam muito de... Neste caso não é uma pessoa, é um demónio. Mas nem interessa. Gostam muito de organização e de burocracia, especialmente. Era um burocrata muito grande. E as pessoas tinham que ter procedimentos para tudo e mais alguma coisa. E é giríssimo ler estas descrições. Vamos conhecer mais sobre a vida do Rincewind. Obviamente que o Eric, como alguém que chama por demónios, é um bocadinho falhado. Portanto, ele chama demónios, mas parece-lhe que é um feiticeiro. Louie, isso é um falhanço. Foi uma das obras que mais me fez rir do Jerry Pratchett. Cinco estrelas gordas. Uma obra muito pequenina, mas que lá está. Eu acho que, especialmente a série do Rincewind, faz sentido lê-la por ordem. Porque onde acaba a ação do livro anterior, este mais ou menos retoma. E depois terminei de ler o The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Foi o livro que dei quatro estrelas. Não é um livro... Como é que eu vou explicar? É um livro que é mais fácil de ler, se a pessoa tiver conhecimento sobre a vida da Shirley Jackson. E não acredito que seja um bom começo para a obra da Shirley Jackson. É um livro de terror, sim. É um livro sobre uma casa assombrada. Mas eu diria que é um terror mais psicológico do que, digamos, Stephen King, por exemplo. Ou outros autores que possam escolher da área do terror. E digo que é terror psicológico porque há muitas coisas que acontecem na cabeça da personagem principal. Ou uma das personagens principais, que é a Eleanor. É ela que vai ser assombrada. É ela que tem uma vida assombrada. A própria casa é uma casa assombrada, mas não é a vossa típica casa assombrada. Aliás, o início e o fim do livro são absolutamente fantásticos. E eu comecei a ler este livro em outubro ou novembro, já não me recordo, quando é que eu li o Salem's Lot. Quando eu li o Salem's Lot, do Stephen King, esse livro é muito inspirado no... Há uma parte do livro que é inspirada aqui no Downing a Ville House. Portanto, existe uma casa em Salem's Lot, ou Jerusalem's Lot, que é considerada assombrada, está abandonada. E de certa maneira é uma casa que assombra a cidade, a pequena cidade de Salem's Lot, e ao mesmo tempo assombra uma das personagens principais, que é o escritor. E existem certos, alguns certos deste livro, e eu sei que a Shirley Jackson é uma autora que influenciou bastante o Stephen King. Obviamente que eles abordam depois os temas de maneira diferente, porque também são frutos de épocas diferentes. O caso de Hill House. É também importante a pessoa ter uma ideia da vida da autora. A autora, quando escreveu este livro, isto foi um dos últimos livros que ela publicou. Ela, quando estava a escrever este livro, passava por uma fase má da vida dela. Porque ela tinha tido uma vida muito boa, mas pronto. Passava uma vida má, uma altura má, em que ela estava a pensar em divorciar-se do seu marido. É uma altura em que ela se sentia muito sozinha, tal como a personagem da Eleanor. Ela sentia que ninguém a compreendia. Que os filhos, pronto, os filhos tinham a vida deles, apesar de alguns ainda serem pequenos, na altura em que ela escreveu isto. O marido não a apoiava em nada. Não mesmo pouca coisa. Tinha bilhantes amantes, que eram alunas dele. Portanto, ela sentia-se muito... Fora de tudo. E se vocês já uma vez leram alguma coisa sobre a autora, ela sempre teve problemas com a mãe dela. Com a relação com a mãe dela. E, de certa maneira, eu acho que isso também está aqui um bocadinho presente neste livro. Porque a Eleanor vai para Hill House uns tempos depois de a sua mãe morrer. E ela, durante grande parte da sua vida, esteve a cuidar da mãe enquanto a mãe estava doente. E isto também é extremamente importante para o desenvolvimento dessa personagem. É um livro muito lento a desenvolver. E eu já tinha tentado começar a ler este livro já há mais tempo. E, para os primeiros... O início não me estava a agarrar. Por isso mesmo, eu também, quando agora retomei outra vez esta leitura, fui à biografia da autora que eu tenho. E ler uma parte do capítulo em que falava sobre a fase da vida da autora e sobre a obra. Porque a sua obra está muito ligada à vida dela e às experiências que a autora teve. E eu acho que isso ajudou a estar atenta aqui a todos os detalhes e todas as coisas que a Eleanor dizia. A maneira como ela se rende à casa. Hill House. Mas eu há pouco falava da primeira frase. Que eu acho que é fenomenal. Primeiro parágrafo. No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Even larks and catydids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood so for eighty years and might stand for eighty more. Within, walls continue upright. Bricks met neatly. Floors were firm and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House. And whatever walk there, walk alone. E o último parágrafo. Hill House itself, not sane, stood against its hills, holding darkness within. It had stood so for eighty years and might stand for eighty more. Within, its walls continue upright. Bricks met neatly. Floors were firm and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House. And whatever walk there, walk alone. Portanto, é um livro que, na minha opinião, acaba num circo fechado. Nós apenas conhecemos um episódio da Hill House. E de como alguém que se encontrava muito só, encontrou casa. E basicamente o livro é isto. Tem muitos outros detalhes igualmente importantes, mas eu acho que o grande gênio da autora é mesmo isso. No caso deste livro, obviamente. Mas como eu disse há pouco, não recomendo que seja o primeiro livro que leiam da Shirley Jackson. Se puderem ler outros, perfeito. Se puderem ler os contos, principalmente o The Lottery and Other Tales or Other Short Stories, ou como é que se diz. Não consigo ver o livro daqui. Bem, não interessa. Se conseguirem ler esse primeiro, perfeito. Uma nota. Esse livro vai ser publicado este ano em Portugal. Portanto, hip hip hooray, aleluia. Já não era sem tempo. Agora, os livros que eu estou a ler. Leitura conjunta de Shirley, da Charlotte Bronte. Eu estou a gostar imenso deste livro, mas eu já não estou a ler esta edição. Esta edição do livro em português não é completa. É uma edição sumarizada. E eu mandei vir uma edição em inglês. Estou a esperar que chegue. Mas tenho gostado de ouvir o audiobook. E o audiobook é absolutamente fenomenal. A narradora é fantástica. E faz-nos entrar, pelo menos, faz-me entrar completamente na história. E até simpatizar com algumas personagens. E gostar de algumas personagens. Que se calhar de outra maneira não gostava tanto. Ou ver algumas personagens com outra luz. Que se calhar, se tivesse sido lido, não tinham a voz que a narradora lhes dá. Espero que isto não seja muito críptico. Estou a gostar. Devo chegar, entretanto, ao primeiro. A primeira meta que nós definimos. Brevemente. Depois. O que é que eu estou a ler mais? Continuo aqui a ler o Needful Things do Stephen King. Basicamente esteve parado durante muito tempo. Espero retomar aqui a leitura da Serpente do Essex. Da Sarah Perry. Para um clube de leitura no Instagram. E agora me estou a ler. Estou a esquecer do nome. Mas eu deixo a hashtag aqui. Quero também... Até o final do mês quero ler o máximo possível do The Stand. Porque para Fevereiro já tenho mais dois livros de Stephen King para ler. E continuo ainda parada com estes dois. Mas... Se é possível ler estes livros... É. Possível é. Mas eu ainda tenho leituras da minha TBR jar para fazer. E... Há pelo menos uma delas que eu acho que já decidi que vou deixar para trás. A minha querida Filipea Gregory provavelmente vai ficar para trás este mês. Mas eu ainda gostava de ler o Nightingale. Mas antes de ler o Nightingale vou ler este livro para o All 74. Que é o Eichmann em Jerusalém. É um livro não ficção. Da Hannah Harn. Sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Surpreendentemente. É um livro que se lê muito bem. Eu já tinha lido a introdução... Que é isto tudo. Já há algum tempo. E ontem comecei a ler este livro. E... Lê-se perfeitamente bem. Estava com a receio que fosse um bocadinho mais difícil de ler. Porque a Hannah Harn. Às vezes faz considerações filosóficas. Mas no caso deste livro. Acho que ainda não cheguei a elas. Mas quando chegar pode ser que demore um bocadinho mais. Mas até agora está a correr muito bem a leitura. São estes os livros que eu estou a ler. Em princípio aquilo que me vou dedicar mais agora a seguir. Serão estes dois livros. E obviamente o Shirley. E depois irei pegar no... The Essex Serpent. E no... No The Stand. E já estou a pensar nos livros que vou ler em Fevereiro. Porque... Não sei se vocês queriam ver. Não, não conseguem ver. Estão muito longe. Portanto, felizmente vão ter que esperar pelo vídeo da TBR Jerk. Que eu, entretanto, já fiz. E saíram opções muito boas. E... E por isso mesmo estou entusiasmada pelas leituras que vou fazer nesse mês. Por hoje é tudo. Já é um vídeo super comprido. Digam-me o que é que andam a ler. Já leram algum destes livros? Ou algum destes autores que eu mencionei? Sejam estes que eu li ou aqueles que eu estou a ler. Digam-me todos nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.